Música Ótima tarde, quinta-feira então para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, hoje dia de sessão ordinária aqui de número 66, sessão esta que promete ser mais uma vez quente, isto porque no grande expediente, aquele projeto da Procuradoria Geral do Município, da criação da Procuradoria Geral do Município, continua, grande expediente que está composto hoje por 35 itens, sendo 23 requerimentos de informações sobre diversos assuntos, aquele que o presidente vota de forma normalmente simbólica, e 12 deliberações de projetos de lei às comissões. Entre eles, então logo o primeiro item, o primeiro projeto a ser deliberado, que é o item 24 do grande expediente, é esse projeto que cria a Procuradoria Geral do Município de Guarulhos, projeto esse que já deu alguma polêmica aqui na tribuna, debates com os vereadores, alguns se posicionando já de forma contrária, outros sugerindo que o projeto fosse retirado para melhorias e aí sim pudesse retornar à casa, então hoje vamos ter com certeza mais alguns debates nesse sentido. Já na ordem do dia, são 29 itens, porém 15 estão sem parecer, então 14 ficam aptos à votação, entre eles aqui um projeto em primeira discussão e votação do pastor João Barbosa, vereador pastor João Barbosa do PRB, que obriga a instalação de hidrômetros individuais nos novos prédios residenciais e comerciais construídos aqui na cidade. Então, de repente, vai haver uma nova construção, um prédio novo, e aí esse projeto aqui do pastor João Barbosa obriga que exista um hidrômetro individual, hidrômetro mais conhecido como medidor de gasto de água, né? Pra você medir ali a tarifa de água. Então, é legal porque o condomínio normalmente, às vezes, vem um valor muito alto e aí já está embutida a mensalidade ou a conta de água de todos os condôminos. E aqui não, aqui se você tiver o seu individual, lá vai ter a leitura individual do quanto você gastou de água. Se você for uma pessoa econômica, com certeza, você vai pagar menos. Portanto, essa é a sessão que se apresenta para agora. Lembrando, mais uma vez, podemos ter a polêmica e o debate com o projeto aqui da Procuradoria-Geral do município. E aí a gente vai acompanhar, então, a sessão agora ao vivo com exclusividade aqui pela TV Câmara Guarulhos e tendo novas informações, tendo novas discussões, com certeza a gente volta a se falar. Tá bom? Combinado? Daqui a pouco, então, a gente está de volta. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. E aí a gente vai acompanhar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto